Assim, eu gosto muito mesmo de homem que usa bigone. Gosto também demais de homem que não usa álcool, eu não consigo muito usar álcool. Também gosto de que ele não seja hétero top, porque tem muito já. E eu também gosto muito de homem forte. Sabe aqueles magrelos? Eu não gosto muito. Magrelos pra mim, acho que não importa. Gosto também.